Sol, saudade A minha vida Da minha vida Seus olhos são dois raios de luz Mostrando a direção, a saída São duas velas iluminando A minha vida A minha vida A minha vida A seu olhar Tem um mistério que me atrai Cota de orvalho quando cai Vento soprando o meu viver A seu olhar Tem algo que seduz, fascina Água da fonte cristalina Brisa do meu amanhecer Seu olhar é uma chuva de estrelas Caindo sobre mim É um rio desaguanto em correntezas Paixão que não tem fim Faz, faz, faz comigo o amor que ninguém faz Faz, faz comigo o amor que ninguém faz A seu olhar tem um mistério que me atrai Cota de orvalho quando traz, vento soprando o meu viver A seu olhar tem algo que seduz, fascina Água da ponte cristalina, brisa do meu amanhecer Seu olhar é uma chuva de estrelas caindo sobre mim É um rio desaguando em correntezas, paixão que não tem fim Faz, faz comigo o que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz Faz, faz comigo o que ninguém me faz Só saudade Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que me dei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que eu sei Que eu sei Que eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Tabei que estar errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei E achei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa 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 Tudo Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Se quiser Se quiser voltar Por amor Se quiser voltar Se quiser voltar Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa É o vento Me leva pra casa 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 Tô vivendo Tô vivendo por casa Tô vivendo por viver 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 Amém. Ela me disse que era eu, que ela queria, e toda vez que me beijava, enlouquecia. Ela também gosta de mim, e me procura, em seus abraços encontrei, tanta ternura. Cara ou coroa, meu amigo, vamos jogar, é tudo ou nada, precisamos decidir. É pra você, eu, para mim, e pra ninguém mais. Cara ou coroa, meu amigo, vamos jogar. Ela é mais do que loucura, vou ficar louco, não sei viver sem ser com ela, nem eu tampouco. Cara ou coroa, meu amigo, vamos jogar, é tudo ou nada, precisamos decidir. É pra você, eu, para mim, e pra ninguém mais. Cara ou coroa, meu amigo, vamos jogar. Cara ou coroa, meu amigo, vamos jogar. É tudo ou nada, precisamos decidir. É pra você, eu, para mim, e pra ninguém mais. Cara ou coroa, meu amigo, vamos jogar. Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Preciso de você Amor eu sou seu dependente Coração carente Quer me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Pleto de ternura E de ternura E de paixão Como um anjo Encanto e sedução Doce aventura Que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Com olhar inocente, malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias, vencendo a solidão E só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjos Não quero abrir meus sonhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só você e eu Linda menina Vou olhar inocente, malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias, vencendo a solidão Só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjos Não quero abrir meus sonhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só você e eu Foi a primeira vez, a mais forte talvez Que alguém fez meu coração bater, descompassado assim Foi um tiro no olhar, tanta pressa de amar E uma febre tão louca queimava na boca Tive que me entregar Foi a primeira vez, quem sabe nunca mais Pois ninguém soube arrancar de minha falta E você me faz Fiquei tão preso nesse amor Que não consigo me soltar Quem vai secar meus olhos Que estão cansados de chorar no mar Amor assim é tão ruim Só vem pra machucar É uma paixão que o coração não quer deixar voar Amor assim não dá pra mim É muita solidão Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Foi a primeira vez, quem sabe nunca mais Pois ninguém soube arrancar de minha falta E você me faz É uma paixão que o coração não quer deixar voar Amor assim não dá pra mim Amor assim não dá pra mim É muita solidão Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração É uma paixão que não fuja do meu coração Eu não quero ter amigos Que te afastem do meu peito Desses que se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero do meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Tanto faz, eu acredito Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Caí nos seus braços Corde o anzol Olhos de lua Botou de fora o prazer Se estou correndo o perigo Não me importa, eu não rio Só amo você Os seus olhos têm o brilho Do amor que eu procuro Tem a luz de mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho Minha de brilhante ouro Onde eu morro no caminho A procura de um tesouro Nesses olhos de lua Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Caí nos seus braços Corde o anzol Olhos de lua Corpo mais quente que o sol Corpo mais quente que o sol Se estou correndo o perigo Não me importa, eu não ligo Só amo você Corpo mais quente que o sol Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Caí nos seus braços Corde o anzol Olhos de lua Corpo de fora o prazer Se estou correndo o perigo Não me importa, eu não ligo Só amo você Se estou correndo o perigo Não me importa, eu não ligo Só amo você Olhos de lua Meu amor, arrumou a minha mala Boto caminhão na estrada Outra vez vou viajar É assim, minha vida de estradeiro Sou mais um caminhoneiro Sem ter tempo que parar Hoje é aqui, amanhã não sei aonde Mas por onde quer que eu ande É tão bom que essa paixão Quando acordar de manhã E tomar o seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Escreve meu nome com a conta do dedo Nas sobras de pão sobre a mesa Acende um cigarro, despeça o café Pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunte pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam Tão pobre eu estou Se a gente ainda não se viu Ficam comigo e dizem que estou Para de quem não dormiu Não ligo pra ela Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Mas se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunte pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Ficam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Ficam pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E a gente fica sem se amar E a gente fica sem se falar E a gente fica sem se falar Se ela não procura E a gente fica sem se amar E a gente fica sem se amar E a gente fica sem se amar Não preciso de amor, eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém que me queira mais também E fique do meu lado, o que eu quero é muito mais do que andar pelas calçadas A procura de um olhar, de um corpo pra sonhar, uma nova namorada Quero além dos horizontes, mais que uma madrugada Só o que nasce atrás dos montes, não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia, a grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia, sem cama vazia, no amanhecer Quero além dos horizontes, mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia A grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Vou amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia A grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia Tem que ser muito mais que fazer 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 Começa o dia Tem que ser muito mais queabouts Tem que ser muito mais que chove Quem sonha com ela, quem sou eu, quem sofre por ela, quem sou eu, quem faz amor com ela, não sou eu. Começa o dia, já foi a noite e outra vez estou sozinho nesta cama, peito sufocado, coração magoado, morto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo. Busco nas lembranças, momentos de prazer, páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver. Quem sou eu sem ela, quem sou eu, quem chora por ela, quem sou eu, quem morre de amor por ela sou eu. Quem sonha com ela, quem sou eu, quem sofre por ela, quem sou eu. Quem sonha com ela, quem sou eu, quem sofre por ela, quem sou eu. Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Sou eu. Eu sempre disse a mim mesmo. Mesmo aqui, águas passadas não movem moinhos, mas a saudade é um rio que vive passando pelo meu caminho. Quanto mais digo que odeio, mas eu te rodeio com meu pensamento. Não adianta, 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 não adianta. Não adianta, tentar, te lembrar de outro jeito, se o meu coração ama até seus defeitos, não quer que eu esqueça, jamais de você. E assim eu vou brigando Com meu próprio ego Quanto mais eu nego Mais você me tem Tento imaginar meu corpo Em outros abraços Mas em seu lugar Eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha Relembrando coisas Que eram de nós dois Choro quando a saudade Dói em mim e demor Meu amor, sinto a tua falta A cada momento Meu amor, você não me sai Daquilo pensamento Meu amor, volto inesperado Como chega o vento Meu amor, você não me sai Daquilo pensamento Meu amor, volto inesperado Como chega o vento Todas as dores do mundo Não ferem tão fundo Quanto a sua ausência Que me retalha, me corta Quase fecha a porta Da minha existência Vejo teu rosto nas ruas E em todas as ruas Peço a sua volta Não adianta Não adianta Abraços Mas em seu lugar Eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinho Lembrando coisas Lembrando coisas Que eram de nós dois Choro quando a saudade Dói em mim e demor Meu amor, meu amor Meu amor, você não me sai Daqui do pensamento Meu amor, você não me sai Daqui do pensamento Meu amor, volto inesperado Como chega o vento Meu amor, volto inesperado Como chega o vento Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui Ir buscar meus sonhos Sem outro caminho E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava Mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração Queimava desde o braço Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei Pra nossa casa De saudade toda noite Eu chorava Não vou mais deixar Por favor, assim Me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças vem molhar O meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não vi No inferno é que se vê O meu paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero E o que eu preciso Não vou mais deixar Não vou mais deixar Já não vou mais deixar Outro amor Assim me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Você que fica aí parado Vendo televisão De repente uma notícia forte Te chama a atenção Uma cena estúpida, brutal e cruel Mas ainda parece tão pouco Pra mudar seu coração Sou o personagem central De toda essa história História que você ignora E faz que não vê E exclui do seu consciente A vontade de um povo Um povo que luta Que sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos A força de poder Mas não tem a sabedoria Pra entender Que o Brasil é a sua pátria Acima de tudo E o povo precisa de luz Pra sair deste escudo Eu sou muito pequeno Perante você Eu sou a fé Dos pedaços De alguém tão comum Eu sou a ignorância Da cabeça sua Simplesmente sou Mais um garoto de rua Eu sou o personagem central De toda essa história História que você ignora E faz que não vê E exclui do seu consciente A vontade de um povo Um povo que luta E que sofre Pra sobreviver Você tem em suas mãos A força de poder Mas não tem a sabedoria Pra entender Que o Brasil é a sua pátria Acima de tudo E o povo precisa de luz Pra sair deste escudo Eu sou muito pequeno Perante você Eu sou apenas Pedaço De alguém tão comum Eu sou a ignorância Da cabeça sua Simplesmente sou Mais um garoto de rua Eu sou a ignorância Da cabeça sua Simplesmente sou Mais um garoto de rua Você que fica aí parado Vendo televisão Você que fica aí parado Você que fica aí parado Eu sou a ignorância No meio da conversa De um caso terminando Um fala, outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo Eu diz amor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor E foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobregato E põe aquela roupa Que agrada ao seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de ventas E amor de sobremesa E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De dúvida agora A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão que tem Dois corações Dois corações E uma história A força da paixão Que tem Dois corações E uma história Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Deus, me diga de uma vez o que fazer Devolva-me a vontade de viver Que ela roubou de mim Deus, me faça esquecer aquele amor Me faça meus pedaços, por favor Não me deixe assim Deus, eu não sei como tudo aconteceu Pois chuva de verão se perdeu Em meio areia quente do deserto Deus, eu tenho a vida toda pra viver Perdão, insisto tanto com você Mas este amor eu quero esquecer Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão, volta fora Tire essa dor do meu peito Me ajude a viver Deus, este amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, me ajude a esquecer Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão, volta fora Põe a paixão, volta fora Tire essa dor do meu peito Me ajude a viver Deus, este amor é um perigo É tempestade, é castigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, me ajude a esquecer Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão, volta fora Põe a paixão, volta fora Deus, este amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, me ajude agora Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que faço Cada cidade que faço Levo alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno No olho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurada Cegas do poçante Lobo da estrada Beira do volante Loco apaixonado Mas do viajante Minha vida é igual Minha vida é igual Minha vida é do peão Também tem saudade No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno Olha meu chapéu Olha meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida Minha vida é igual Pegas do poçante Valo, vai meu caminhão Minha vida é segurada, acervando o poçante Lobo da estrada, pera do volante Lobo apaixonado, mas o viajante Minha vida é igualzinho, a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Uma chuva de lembranças invade a minha solidão Chega junto uma esperança Acende a luz do meu coração Tua foto no espelho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem seu jeito Perfume de sedução E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete teu nome Meu desejo só quer teu calor Inderfeito Inderfeito Sou carne, sou homem E alimento só do teu amor Do teu amor Você me vê de outro jeito Já não me vejo em seu olhar Agora é inverno no meu peito O céu e a terra que se juntam Porque eu não posso mais te amar Vivo e morro entre perguntas Sem respostas pra me dar E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete teu nome Meu desejo só quer teu calor Perfeito Sou carne, sou homem E alimento só do teu amor Meu delírio repete teu nome Meu desejo só quer teu calor Perfeito Sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Do teu amor Yeah, eu tenho que te amar Eu sei o que eu fico Eu sei o que eu sandé Eu sei o que eu sinto Eu sei o que eu sinto Eu sei o que eu sinto Eu amo Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ver você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você E me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho, pelo abenço Cada volta eu recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ver você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você 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 Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede e volta Muda de vida Muda de vida Muda de vida Muda de vida Aprenda viver, muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça O mais que você faça não tem jeito, eu me sinto uma idiota Esqueça pois não vai me iludir, eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito, pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida Muda de vida Muda de vida Eu preciso te dizer Ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me gober Sentir seu corpo estremecer Com o gênio do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, minha cabeça Ouvir você na hora da Ser, sou, ser Ouvir você na hora da Eu preciso te dizer de tudo pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer o gênero do meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo, me apertar Ouvir você na hora da dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sentir seu corpo estremecer o gênero do meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo, me apertar Ouvir você na hora da dizer que sou seu E ser que sou seu E ser que sou seu Ouvir você na hora da dizer que sou seu Sinto que você está dividida entre ele e eu Não sabe o que é melhor da sua vida Se ele ou eu Vejo que sou seu Vejo que essa dúvida me cala Toda vez que alguém Vai me perguntar quem mais me agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão clarecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que ele adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro do seu peito E um só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão clarecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que ele adora Esse alguém sou eu O que mais sofre quando você vai embora O que mais sofre quando você vai embora Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais A como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados na voz Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero mais A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se sente a vida Ficassem parados na voz Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero sempre mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados na voz Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados na voz Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Hoje eu vim te procurar A saudade era demais E falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Cofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Me falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Cofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Amém